Baratá-tonta, tanta, tonta, 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 tanta, tonta, 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 tonta. Cadê minha caneta prateada? Cadê meu fone do computador? Aonde é que eu pus minha lição de casa? Estava junto com o estojo novo de lápis e cor-manhe. Cadê a minha garrafinha d'água Cadê a minha meia de ginástica Aonde é que eu pus a dentadura do Drácula Que estava no bolso da calça que foi pra lavar na máquina Mãe, cadê a minha garrafinha d'água Baratatonta, baratatonta Baratatonta, baratatonta Eu perco muito tempo do meu dia Procurando as coisas que perdi Vai ver se não guardei por aí, ali, ó E ainda hei de achar por ali, aí, ó Baratatonta, baratatonta Cadê a minha garrafinha d'água Cadê a minha garrafinha d'água Manhã, cadê a minha garrafinha d'água Vai, anca-ba, anca-bum Manhã, cadê a minha garrafinha d'água